Apresentamos os protocolos Color Protection e Color Protection Plus da Stephen Knoll New York. Desenvolvidos para garantir mais longevidade e vivacidade para as cores, os protocolos SKNY Color Protection reparam as fibras danificadas pelos agentes químicos e físicos ao mesmo tempo que protege a cor contra o desbotamento. A tecnologia patenteada da SKNY utiliza nanocápsulas para levar suas formulações enriquecidas com ceramidas, aminoácidos, colesterol e antioxidantes ao córtex, reparando e nutrindo o cimento intercelular. Para obter o melhor resultado, recomendamos os seguintes passos. Lave os cabelos com Color Repair Shampoo. Enxague e tire todo o excesso de água. Em seguida, aplique o Color Repair Intensivo, mecha por mecha. Massageie suavemente para uma melhor absorção do produto. Deixe agir por 3 minutos, logo em seguida, enxague com água morna e retire o excesso de água. Leve a cliente para a bancada. Neste ponto, se a finalização for pela secagem dos fios ao natural, siga com a aplicação do Living Color Shine Essence. Antes de encerrar o atendimento, recomende a cliente a linha de produtos adequada para dar continuidade aos cuidados em casa. SKNY Color Protection Plus. Sendo a finalização com uma escova, tenha em mãos os produtos Deep Repair Serum e os Nuance Arrange Treatment e siga os passos do protocolo SKNY Color Protection Plus. Na bancada, logo após a lavagem, aplique o Living Reparador Deep Repair Serum, massageando as pontas dos cabelos. O uso do serum trará e dará um melhor acabamento nas pontas. Na sequência, aplicar o Living Nuance Arrange Treatment no comprimento e nas pontas, de acordo com a escova desejada. Com esse produto, menos é mais. Pentear gentilmente os cabelos com um pente de dentes largos ou com uma escova tipo raquete com cerdas flexíveis para espalhar uniformemente o produto pelos fios. Proceder com a escova, usando sua técnica favorita. Antes de encerrar o atendimento, recomende a cliente a linha de produtos adequada para dar continuidade aos cuidados em casa. Força, proteção e intensidade da cor, mais uma modelagem perfeita aos cabelos coloridos e com mechas. Com os protocolos SKNY Color Protection, seu trabalho será ainda mais valorizado e sua cliente se sentirá ainda mais satisfeita. Música Música